Olá, meus amigos! Como vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer um salpicão um pouco diferente, um salpicão de carne de jaca. Eu já ensinei aqui no canal como fazer a carne de jaca, vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, quando é época de jaca, eu preparo a minha carne de jaca, eu já guardo as porções da quantidade que eu vou precisar e eu tenho carne de jaca para o ano inteiro. Isso é muito bom, a gente precisa aproveitar as temporadas e já fazer a nossa reserva. E aí, já vai deixando o seu like, que é muito importante para nós, não se esqueça disso, divulga o canal, compartilhe nossas receitas com seus amigos. Se você ainda não está inscrito, se caso está aqui pela primeira vez, já faça sua inscrição e ative o sininho para que receba as notificações de todas as nossas receitas. Então, não vamos perder tempo, né? Já vamos lá fazendo o nosso salpicão, que é maravilhoso! Para fazermos a nossa receita de hoje, nós vamos usar uma xícara de carne de jaca, que eu já temperei com alho, cebola e sal. Eu já tenho aqui no canal como fazer a carne de jaca. Nós já estamos quase na temporada das jacas verdes, né? Para fazer a carne de jaca, que é preciso a jaca bem verde, tá? Para que a gente consiga ter realmente uma carne boa. Nós vamos usar também uma cenoura média ralada, que eu refoguei com um pouquinho, um fiozinho de óleo e cebola. Eu dei só aquela refogadinha, para deixar a cenoura um pouco murcha, né? Sem acrescentar nada de água. Nós vamos usar também meia xícara de palmito picado. Esse palmito eu compro ele in natura, pico ele, cozinho ele só na água, escorro e congelo já nas porções. Eu gosto de fazer assim as minhas reservas. Também nós vamos usar meia xícara de milho verde. Aqui eu faço da mesma forma como eu fiz com um palmito. Vamos usar também meia xícara de champignon picado, meia xícara de azeitonas picadas, um quarto de xícara de uvas passas, meia xícara de batata palha, tempero verde e sal a gosto. E duas colheres de sopa de maionese de soja. A maionese de soja também eu tenho vídeo aqui no canal. Ela é um coringa, é maravilhosa. Eu uso ela em várias receitas, substituindo queijos, nas pizzas, o creme de leite nas receitas salgadas. É deliciosa para passar no pão. Essa maionese é fantástica. Agora nós vamos misturar tudo. Não tem segredo nenhum, né? Muito fácil de fazer. É só misturar todos os ingredientes. Agora vamos verificar o sal. Vamos colocar o sal a gosto. E então vamos levar à geladeira e deixar descansando por umas duas horas. Chegou a hora de montar a nossa saladinha. Eu gosto sempre de fazer alguma coisa diferente, fazer uma salada decorada, porque a nossa degustação começa pelo nosso olhar, não é? Quando você olha e vê uma salada bonita, bem arrumadinha, ela chama a atenção. E como nós precisamos usar mais saladas, a gente precisa caprichar para montar nossa saladinha. Eu estou usando alface roxa e enfeitei com florzinhas feitas com a casca de tomate e folhas de agrião. E olhe para complementar, tem mais outra saladinha também, para deixar a nossa mesa mais bonita. E olha, essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês aproveitem também as temporadas das jacas e façam essa carne que é maravilhosa, que ela não tem sabor nenhum de jaca. Embora eu gosto muito da jaca madura também, a jaca verde, ela não te lembra em nada o sabor da fruta madura. Mas aproveite, faça e poste aqui o que você achou. Um grande abraço e te aguardo no nosso próximo encontro. E não se esqueça, divulgue o nosso canal, compartilhe essa receita com os seus amigos. Beijos, fiquem com Deus!